Pessoal, ó, tô aqui na Madan. Se você quer roupa de gringa, blogueira, estilosa, é só vir aqui até essa loja, porque o preço máximo aqui é R$40,00. São macacões lindos, roupas estilo boutique pra vocês, tá? Olha isso, gente. Preço máximo da loja é R$40,00 e tem muita peça de R$10,00, tem muita peça de R$20,00, tá certo? Então, vamos aqui conhecer esse babado, porque tá muito bacana. Pessoal, qualquer peça dessa rara, R$10,00, tá? Acredite se quiser. Deixa eu mostrar essa daqui direito, ó, que ela deu uma amassadinha na hora. Olha essa, que linda, gente, R$10,00 essa peça. Vestidinho aqui, R$10,00. Olha esse, que graça, meu Deus do céu, eu tô encantada. Eu já quero levar um monte. Ó, mais uma. Tem tamanhos, tá? Mas isso tudo depende do estoque, gente. São peças de R$10,00, tá? São várias estampas nesse. São peças de R$10,00, que pode ser que quando você vier, não vai ter. Mas sempre tem, né? Sempre tem promoções de R$10,00. Olha esse vestido por R$10,00, gente. Esse daqui você já pode separar. Ó, aqui. Olha isso, ó. Essa tem bastante. Olha, uma calça aqui pra vocês. Várias estampas. Olha essa, que linda. Veste leg. Colocar com uma legzinha preta, gente, fica a coisa mais linda essa blusinha. Olha isso. Gente, eu piro nessa loja. É sério, é sério. Eles têm uma rede em Campinas, como vocês sabem, eu sou de Campinas. Eles têm uma rede na rodoviária de Campinas. Toda vez que eu passo lá, eu fico babando na vitrine. Porque realmente, né, gente? Ó. É uma modinha blogueira. É uma modinha de estilo boutique também. Vocês vão ver ali que tem peças bem elegantes. Tá? Ó. Várias cores. Olha esse vestido, gente. R$10,00. Pelo amor de Deus. Olha isso. O que mais que eu vou querer, né? Olha isso. Comentem aqui embaixo. Eu vou contar com muito like de vocês. Porque assim, ó. Essa loja é realmente um achado. Olha essa blusinha. Pode ser que quando você vier não tenha, né? Mas, ó. Sempre tem peças lindas de R$10,00, gente. Se vocês verificarem no meu outro vídeo, também tinha um monte de peças aí de R$10,00 lindas. Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo. Porque realmente as peças aqui compensam, gente. R$10,00, olha. Esses aqui são R$10,00. Então comenta aqui embaixo com o coraçãozinho. Com qualquer coisa aí. Pra mostrar pra loja que a gente gostou. Que a gente gosta de promoção. Jacar trabalhado. Peças de jacar trabalhado. Bisco laica. Crepe de malha. Ó. Esse aqui é peça de jacar trabalhado. Bisco laica, né? Crepe de malha. Crepe de malha. Ó. Todas essas peças que nós estamos mostrando. Olha esse blazer. Por R$30,00. Pelo amor de Deus, gente. R$29,99. Body. Olha isso. Esse blazer você tem outras cores? Tem outras cores também. Olha, gente. E tamanhos? BMG. Olha, gente. Olha esse cropped. Que lindo. Um vestidinho aí de verão. Peça de verão. O tecido é uma delícia. Vale ressaltar que a Madame trabalha com os melhores tecidos. Tá certo? Ó. Então, por isso, eles conseguem manter esse preço aí, né? Olha isso. Essa tá muito linda. Eu venho aqui, eu piro, gente. Olha isso. Ó. Vestidinho. R$30,00. Outro vestido. Todos eles têm grades, né? Sim. PMG. PMG. Olha essa saia. Que coisa mais linda. Plissado. Plissada. R$30,00, gente. Ó. Nossa, que tecido grosso. Gente. Pantacur. Pantacur aí, ó. Plissadinha. Também R$30,00. Eu tô repetindo pra vocês acreditarem, gente. Olha essa calça aqui, ó. Uma estilo jogger. R$30,00. Aqui outra. Nossa, essa calça aqui com top preto, né? Ó, uma baby look preta. Linda. Outro. São todas novidades. Peças de verão. Então, se vocês verificarem no outro vídeo, já mudou bastante a coleção, ó. Olha isso. Aqui um regatão com esse detalhe aqui na lateral, olha. Que lindo. Muito bacana. Ali nós temos uns vestidinhos de verão também. Camisetão. Olha isso. Lindo. R$30,00. Nossa, olha essa, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. E ela estica, né? Que linda essa calça. Também R$30,00. Agora nós temos uma flare. Olha essa. R$30,00. Ai, que lindo, meu Deus. Esse tá R$30,00 também? Lindo também. Tem outras cores? Tem, todas as cores. Olha, gente. R$30,00. Ai, meu Deus. Eu tô pirando. Olha, essa flanelada. É uma flanelada? Canelada. Canelada. Flanelada é quando tem forro dentro. Essa é a canelada. Lissada. Lissada. Olha aí, ó. Outras cores também. Olha, gente. Olha essa, que linda. Nossa, essa loja aqui é pra deixar a gente louco, gente. Sério mesmo. R$29,99. Macacão. Macacão, como eu falei pra vocês na entrada do vídeo. Eles têm macacão, gente. Por R$30,00. PMG. Várias cores. Nossa, você coloca aí um colar bem bonito. Olha esse. Que lindo esse vestido. Até pra usar como saída de praia, né? Aqui, nós temos um... Esse aqui é um kimono. Ele tá R$39,99. São duas peças aqui nessa arara que nós vamos mostrar pra vocês que não são R$30,00. Esse daqui também, ó. É um vestido lindíssimo. Fliçado. Tá R$39,99. E agora nós vamos mostrar pra vocês, olha, shortinhos de R$39,99. Que tecido é esse? Crepe. Crepe. Trabalhado. Ó, crepe trabalhado. Várias cores. Um mais lindo que o outro, olha. Vermelho. O azul. Olha que coisa mais linda. E aqui nós temos o vestido jacar trabalhado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha o detalhe desse vestido, gente. Essa sainha de chifon sai por R$30,00. Olha que linda, gente. Olha o balanço dessa saia. E ela tem ali um croppedzinho que nós vamos mostrar pra vocês, olha. Essas peças a partir daqui são R$20,00. Então você faz um conjuntinho ali e sai de R$50,00, gente. Sai barato, né? E bem chique, né? Olha. Olha essa aqui, gracinha. Sensacional os preços e as peças dessa loja. Olha esse. R$20,00. Todas essas que nós estamos mostrando agora são R$20,00. Olha. Mais uma. R$20,00. Crópede. Todos trabalhadinhos. R$20,00. Outro crópede. Olha esse azul, que coisa mais linda. R$20,00. Crópede de viscolaicra. R$20,00. Esse vestido longo. São últimas peças, tá, gente? Quem comprar, comprou. É importante falar isso, porque senão o pessoal vem aqui e acaba falando Nossa, mas não tem mais. Gente, nós estamos filmando, mas acaba muito rápido. Ainda mais com esse preço, tá? R$20,00 também. Essa baby lookzinha. Ó. Novidade essa, hein? Chegou hoje. Olha essa saia, gente. Meu Deus do céu. Essa saia tá quanto? R$20,00. R$20,00 também. Dá pra acreditar? Essa daqui é muito babado, né? Essa blusa eu achei bem gringa. Ela, ó. Já soma ela com aquela pantacur, né? É bem gringa, assim. Aceita cartão. Então, gente, ó. Todas as facilidades que você precisa pra vir aqui comprar e revender, tá certo? Então é isso. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.